Salve a todos os ouvintes, todos vocês sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rodrigo Vileli, só começando o episódio 337 do Bandeirada, o programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil. Bandeirada! Que legal! Episódio número 25 deste ano de 2020, ano afetado pelo coronavírus, aliás, fica um recado sempre pra vocês, cuidem-se sempre, muito álcool gel. Usou máscara? É pra lavar a máscara, tá, queridos ouvintes? Não é, ah não, eu fui só até a esquina, o vírus não pegou, o vírus não vai te perdoar se você for até a esquina ou não, ele não vai adivinhar, entendeu? Ele não vai ter compaixão. Então chegue em casa, desinfecte inteiro e cuide-se, tá? Porque estamos perdendo muitas pessoas que estão se cuidando e estão sendo infectadas pelos imbecis que não se cuidam. Por isso que todas as nossas postagens nas redes sociais vêm com a hashtag COVID-19, coronavírus, e tem o link do Ministério da Saúde pra você poder acessar. Sim, é nosso compromisso zelar pelo bem público e estamos do lado da verdade, do lado da Organização Mundial da Saúde, do lado de instituições sérias, entendeu? Não por esse conglomerado de fake news que infesta o país das mais de 150 mil mortes, certo? Nossas redes sociais, né, pessoal? Sei que alguns já desligaram o programa, mas paciência. É, então a gente não pode controlar todo mundo, então por isso foda-se. Facebook.com.br Bandeirada Twitter.com.br Instagram.com.br Youtube.com.br Bandeirada Você pode ouvir nosso programa assinando o feed do nosso Bandeirada, que é o is.gd barra rssbandeirada Tem também nas plataformas musicais e digitais, lógico, Spotify, Deezer, Apple Music e Google Podcasts Só procurar programa Bandeirada Pra você da Rádio Show do Esporte, pra você da Rádio Esportes Net Nosso muito obrigado sempre pela audiência, pela participação Deixem seus comentários usando a nossa hashtag Rodrigo, você tá com enxaqueca, não com cagueira É, programa Bandeirada E podem ouvir o programa ou pelas Pelo site oficial de cada web emissora Ou pelo aplicativo Rádios Net Que você encontra pra Android Ou pra iPhone Fim de semana carregado Fim de semana Cheio de corrida É um feito que a gente esteja aqui Pronto Alguns picpininhos Que depois eu vou falando Mas também Muita coisa, muita decisão Muita Controvérsia Muita coisa Memes Por isso que eu conto Com os nossos Com esses dois comentaristas De mão cheia E Eles vão me ajudar muito hoje De mão cheia e bolso vazio, né? Oi? De mão cheia e bolso vazio Ah, bolso vazio Isso é regra, infelizmente, no Brasil Não é verdade? Eric Von Draxler Boa noite pra você Destaque inicial Boa noite, Rodrigo Boa noite Seja tudo aí que estão ouvindo aqui o programa É O meu destaque inicial Só pela zoeira Só pela zoeira É O Flamengo metendo 5x1 no Corinthians Parabéns, Rodrigo Muito bom Fraco Desempenho sofrível Vergonhoso Devia ter metido 8x9 Continue Vamos lá então Bandeirada 337 Não tem linha de ônibus com esse número Então a gente não pode fazer zoeira Mas Falando sério Agora Destaque inicial Joey Logano Eu odeio você Eu odeio você Eu odeio você Você Cagou o nosso Palpente Pra final da Nascar É só isso Eu quero que você morra Não, eu não quero não Eu queria só saber Como é que estavam os bolões de aposta Antes da prova E como ficaram os bolões de aposta Depois do segundo segmento Porque este infeliz Resolveu andar só no terceiro Mas ali a gente vai falar sobre isso Na verdade, Carlos Martins Boa noite pra você Destaque inicial Boa noite, Rodrigo Boa noite, Eric Boa noite a todos que nos ouvem A escola da consistência Matt Kenseth Congratula dois novos Postulantes à vaga Juan Mir E Cesar 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 Ramos Legal é que ele já tirou a graça Dos dois assuntos Tô brincando A gente vai falar bastante sobre isso Por que, Rodrigo? Um deles a gente vai falar Eu não dei spoiler É Mais ou menos Nossos ouvintes são inteligentes Não subestime a capacidade Dos nossos ouvintes Se não fosse inteligente Não estaria ouvindo o programa, né? Exatamente Eu ia falar E falando nisso, Eric Não sei em Santos E nem no Rio Mas Campinas tem 337 Unicamp e Barão Geraldo Ah, tá Não, no Rio não tem Viu como é que a pessoa Não presta atenção Quando eu falo as coisas? Eu falei Sim, eu tenho Mas aí tá Não tem pra poder troar Mas não pode não ter Em um lugar nem no outro Aqui tem ainda Sim, mas aqui no Rio Não tem Porque eu falei no começo É, no Rio Então Ele só tá falando Que em Campinas tem Tá bom, cara Eu não quero saber de Campinas Até porque Campinas É gigante também A cidade, né? É um bagulho monstruoso Claro Pra caber o Carlos lá dentro Pra cá Ô, Magricelo Desculpa aí Lúcio Fitness Você não fica muito longe também não Viu, Eric? Vamos lá então Eu vou ficar discutindo Característica física De comentarista Não vai dar muito certo Né, queridos ouvintes? Eu quero é discutir MotoGP MotoGP Eu vou é discutir MotoGP Porque a história é a seguinte Ô, Rodrigo Você viu o comentário Que eu postei lá Na transmissão Que o Hamilton Rodríguez leu? Vi Ouvi o comentário? Ouvi Eu não estou de zoeira Eu liguei Eu liguei o app O app da Fox Sport Eu não estou de zoeira Não é zoeira Eu peguei a metade Da última volta A metade Da última volta E foi um troço insano Aquele pedacinho Da metade Da última volta Sim Porque é um bagulho Insano realmente A Moto3 Mas nós vamos começar Com a MotoGP É claro Porque nós temos E só um comentário O Hamilton Olha só Eu posso ter nome De piloto de Moto3 Mas eu não tenho Idade de piloto de Moto3 Idade máxima é 28 Se eu não me engano É, não Não Moto3 sim Senão o John McPhee Já estaria aposentado Não, mas Pelo que eu conheço Da regra A idade máxima Para a Moto3 É 28 Então caça Porque eu acho Que o John McPhee Tem mais de 30 É Vamos falar Da MotoGP Por que a MotoGP? Aliás Esse fim de semana É só para começar A dizer que não teve O Valentino Rossi Não teve o Tony Arbolino Por causa da Covid O Valentino Rossi Foi diagnosticado Com a Covid-19 E o Tony Arbolino Esteve com um amigo E se isolou Por conta própria Ele pode, né? É Mas a MotoGP Entra para a história A temporada Com o maior número Diferente de vencedores Em um mesmo ano Insano Oito vencedores Diferentes Genial Sensacional Espetacular E Uma corrida Dominada pela Suzuki E que teve Alex Marques De novo no pódio Assim É uma resposta É o caminhão De Haagen-Dazs Para a fábrica Da Honda Porque Mostra Né, Eric? Sim Que a Honda Poderia ter se dedicado Um pouquinho mais Aos seus Pilotos Não só Ao Mark Marques Quando concebeu A bendita moto É, cara Mas assim Eu confesso Que eu me espantei Vendo Vendo Vai vir que a piada Vai morrer Tá, morreu praticamente Né? A piada praticamente morreu Porque, tipo A gente vive estimando O Alex Marques De adotado Só que, tipo Mostrou Em duas corridas seguidas Que ele ainda conseguia Chegar no pódio Ok Não tem o Mark Ganhando tudo Mas Mas aí não tem o Mark Ganhando tudo Não é o privilégio Só pro Alex É o privilégio Pra todos os pilotos Do grid Sim Sim Mas assim Sem contar que Na primeira Muita gente pode falar Ai, foi porque choveu Agora não teve chuva não Amiguinho Agora acabou Essa picada Pelo contrário Um sol de rachar asfalto Sim Sim Não, mas tava frio Sim, mas um sol Muito forte Não, tava quente Não, assim Nossa Olha o Alex Que você estava dizendo Tá frio Mas tava quente Não O animal Presta atenção Tava frio Porque tipo A temperatura ambiente Tava Era seis Seis ou oito E a temperatura da pista Tava em quinze Mas assim Tinha essa diferença Porque o tempo Tava claro Bem claro Sim E lá Não é o outono europeu Exatamente Tava nas promosas CNTP Condução normal De temperatura e pressão E a prova? A prova foi sensacional Cara, o Alex A escalada da quarta fila Porque o Rins Largou em décimo E o Alex Em décimo primeiro E os dois Terminaram Nas duas primeiras Colocações Aliás Agora Eric Só uma coisa Você que é Dos compêndios Dos resultados Um pouco mais fácil De posição Largou o Mir Deixa eu verificar aqui 2020 Enquanto o Eric Confere o resultado Do Mir Agora Quero falar De um destaque Entre os pilotos Da Ducati Antes de você falar Da Ducati Carlos Deixa eu tocar No assunto Só do Fábio Quartararo Que tem muita gente Maldosa Nas redes sociais Que nem Prestou muita atenção No que pode ter Acontecido com ele E não é uma coisa Normal Ele ter largado Na primeira fila E ter terminado Em décimo sétimo Fora da Quer dizer Terminou em décimo sexto Fora da zona De pontuação Foi só ele E o Stefan Braddell Mas o Braddell Não tem que considerar O Braddell Café com leite Pegou o rabo De foguete Ele tá Ele tá no rabo Do Harley Mas com certeza Um problema Foi um problema Muito grave O que aconteceu Com essa moto Do Fábio Quartararo O Yamaha Pode tentar esconder Pela eternidade Mas não foi Só escolhe Errada de pneu Até porque O Franco Moibdell Escolheu Errado o pneu Chegou muito melhor Do que o Quartararo Sim Eu acho que teve Alguma falha Só que aquela coisa Os caras Não vão querer falar Peraí Carlos Você perguntou A posição Que o Com a Mir Lagou Isso O Mir Lagou em sexto Ah tá Não Beleza Não foi tão Não foi tanto Escalado Se tivesse Largado Lá Atrás Também Igual O Rins E o Alex Não 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 O Rins Desce O Marques Desce Um primeiro Isso Mas eu falei Calada da quarta fila Entre os dois Não Agora Rodrigo Aquela paradinha Que a gente tava falando Lá no começo da história É Que acontece Sobre limitidade É É Que acontece Existe sim Limitidade Pra moto 3 Que o máximo é 28 O mínimo é 16 A não ser que o piloto Seja campeão Da Da moto 3 Junior Da Da fim Que no caso Se ele for campeão Antes Então pode Na moto 2 O mínimo é 16 Não tem idade máxima Moto GP A idade máxima A mínima é 18 É essa a admitidade Da Da categoria Deixa eu ver um negócio Então Eu vou ver O que vocês estão procurando Aí Rodrigo É O que vocês acharam Que o Do Tribunal do Esporte Mudar pra novembro A Definição da vida Do Ianone Ah Memes Dois comentários Primeiro Deixa eu procurar O John McPhee É Na série 94 Realmente Ele ainda tem mais alguns Aninhos pra se lascar Na É 96 Não sei que ele já tinha Mais de 30 Cara de velho Que ele tem Tá acabado É McPhee Fazer um tratamento Aí Rodrigo Rodrigo Já viu o Saulo Maciel Já viu o Saulo Maciel O cara Ele tem 20 e poucos anos E tem mais cabelo branco Que nós três juntos É cabelo branco Eu tenho também Não Não A cabeça dele Já tá branca Já Ele tem 20 e poucos Da cabeça dele Tá branca E olha que E olha que eu tenho Desde os 15 anos Meio que um rastro Do Pepe Gambá Na cabeleira É complicado É Cara Você tem duas Perguntas Em Coisa Deixa a gente Falar rápido aqui Porque tem que ter mais Dois assuntos Seríssimos Pra gente falar Nesse bloco ainda E a None Não vai mudar O preço do euro Seio de novembro Em dezembro Ou em 2025 A Prira vai continuar Se lascando E a treta na Ducati É treta de Futuro aposentado Qual? Agora Na qualificação Erick O Dovicioso E o Petruti Pegando um A rabeira do outro O Petruti Passou Dovi Não Pro Q2 É Pera Quem que você tava falando Dovicioso 13 O outro era o Quem que o outro Você falou Petruti O companheiro de equipe dele O Petruti Petruti Não Petruti Largou em o oitavo Sim então Por isso Porque o Petruti Pegou carona No Dovicioso E o Dovicioso Não conseguiu Passar pro Pro Q2 E o Petruti Passou Ah mas aí Problema do Dovicioso Acelera filho Acelera Perguntinha rápida Alguém viu a KTM Nessa prova Ela foi correr Ficaram mal hein Ela foi correr Ou ela tá Ou eles tão presos Em bararras Cara Por incrível Deve ter ficado preso Em bararras Mas Zueiras a parte Só o Miguel Oliveira Não apontou Tá Grande Mas assim Ficaram na parte No final ali Da Isso é o que eu falo agora Grande focaria O Binder ficou em Em décimo primeiro Fez cinco pontos O Spargaró fez quatro E o Leocona fez dois Tipo assim Grande Deu cola Iker Leocona Quem é esse Corno Iker Leocona É vai ter mais uma chance No que vem Pra correr É Não Aliás A curva dois Pelo amor de Deus Velho Curva dois Ou a curvinha Do Satã Eu adoro Liderou Entrou na dois Caiu Ótimo Assim que é legal Liderou Entrou na dois Caiu O O O O Que não foi o caso Do Banhaia Mas Todo mundo Até o Até o Meio Milagre Aconteceu lá Com Com Não lembro agora Quem foi O Bezeque O Bezeque Porra Aquilo ali Foi intenso Ah Bezeque Aliás Teve um Que costuma Cair muito E que não caiu Esse fim de semana De novo San Luis Venceu na moto dois É por isso que tá chovendo Aqui em Campinas Aqui tá um calor Do cacete Néa Bassanini E Joao Arroyo Martim Completaram os Três primeiros Do pódio Na moto três Raul Mimazia Venceu Com Derry Binder E Raul Fernandes Completando O top três Eric Carlos Alguma coisa De moto dois E moto três Cara Vamos lá Moto dois Moto dois E moto três Moto três Principalmente Acho que ninguém Mais quer ganhar O campeonato Moto chp Também não É no moto três É muito equilibrado Né Eric Qualquer piscada Você pode ficar Muito pra trás Mas é que tá O Ogura Tava com a chance De firmar Na liderança Aí o O Arena Vinsétimo Passou e abriu Quantos pontos? Sim Ele abriu Treze pontos Quarenta e quatro A quarenta e um Faz aí Carlos Ah São treze pontos Já tem alguma Vantajinzinha Realmente Aí a próxima Prova é em Aragon de novo Que é o LP de Teruel Passa a classificação Então Romir Cento e vinte e um Quartararo Cento e quinze Vinhales Cento e nove Vinhales também Ninguém sabe Ninguém viu Ninguém quer ganhar Na MotoGP também A gente foi ver o Real Madrid Perder pro Cádiz Ou foi ver o Barcelona se lascar Contra o Retaf É Dovisio do Cento e seis Na KB 92 Exato Não Isso é o que eu acho Mais bizarro Tipo O Quartararo Vinha bem No campeonato Vinha muito bem Sim Mas se ele não Abriu o olho Vai dançar Vai tomar Com gosto Porque o Romir Não ganhou corrida Nenhuma ainda Tá liderando o campeonato Na Moto2 Enéa Bassanini 155 Sunlou 153 Lucca Marini 150 Cinco pontos Já pensou o Sunlou Esse campeão da Moto2 Cara Talento ele tem O problema é que ele gosta Mais do chão É Ele é aquele funk Chão 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 Nossa Moto3 Albert Arena 144 pontos A Yogura 131 Celestino Viet 126 Como eu falei Semana que vem GP de Teruel 25 de outubro Também em Aragorn Mais alguma coisa De moto Aliás O Rodrigo Essa história Eu tava lembrando Do Sunlou Foi na hora Que ele tava Alinhando lá No grid Que o Amel Tô lendo o meu comentário Mas tipo O Marini Também tava Liderando bem No campeonato Caiu Na segunda volta Caiu pra terceiro Sim O Marini Teve uns Dois Cinco de semana Esquecível Aí Tá na disputa Cinco pontos Não é nada Uma vitória Realmente Não Não precisa nem ser Uma vitória Pode ser um Dependendo do resultado Tipo Um Segundo Um segundo Ou terceiro Dependendo da Poção Doutra moto Porque moto 2 E moto 3 Ainda tem Essa questão Do equilíbrio Sim A corrida Que só decide Na linha de chegada São duas categorias Que decidem Na linha de chegada Agora Definitivamente Ninguém Tá querendo Ganhar o campeonato Mas vamos Aguardar Que estamos Muito interessados Que continue Desta maneira Eu pelo menos Estou Vai ser engraçado Se o Eu também São quantos Se bem que Faltam quantas etapas O Rodrigo Falta a próxima De Teruel Depois Falta a rodada Dupla De Valência E o GP De Portimão São 100 pontos Em jogo Né Não é o Estoril não Não É Não Portimão Ah é Portimão Portimão É O momento O momento Nostalgia Bateu Não Não é Sabe o que que é O momento Eu até falei Que eu imagino Que o Eric Ia falar Do Mark Marques Voltar E ainda Não Não é da tempo Lógico que não vai ter como Porque o Min já tem 121 pontos É Não tem como Na pontuação atual O máximo que ele chega em 4 Quer dizer 99% Será que ele não volta Esse ano É lógico Vai ficar em casa Descansando E botando a ronda Para ser um pouco Mais humilde O momento O momento Diversão Do 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 Carlos De ele ter confundido o circuito Provavelmente é por causa disso aqui Ó Lutor ciclismo Porque nós tivemos a estreia de Estoril No Mundial de Superbike Que encerrou a temporada deste ano Teve a estreia de Eric Granado Inclusive já pontuando O Granado Aparece na lista de classificação Um ponto Não faz mal Para quem estava estreando Com uma moto secundária Da Honda Que está voltando Para a categoria E ainda não atingiu O seu ápice É um desempenho Muito notável Foi muito elogiado Corrida onde ele teve cabeça Não se desesperou E tomara que ele volte Para o ano que vem Moto 2 e Superbike Não precisa nem dizer Granado Para onde tu tem que ir Mas a notícia Que interessa No Mundial de Superbike É que Eric Von Draxler O homem é uma lenda Foi grego Foi grego E o pior é que assim Ele nem aparece Ele nem aparece no pódio Ele ficou em que posição Na corrida Ele terminou em quinto A primeira corrida Na segunda Ele estava lutando Pela segunda posição Caiu E terminou em décimo quarto Salvou Quer dizer Salvou dois pontos A pontuação é a mesma Da MotoGP? A mesma da MotoGP Então salvou dois pontos ainda Salvou dois pontinhos ainda Dois pontinhos cruciais Para Cavazak ter ganho O campeonato dos consultores Dois pontos Mais onze e treze Ou seja Doze mais um No caso Enfim Cara E detalhe Ele Pelo andar da carruagem No começo do ano Ele não ia levar não Velho Não ia Mas o Redding Não fez uma temporada Tão decepcionante Quanto foi a do Bautista No passado O Redding foi muito bem Esse ano É aquela É meio que síndrome Do cavalo paraguaio Síndrome do flanelinha Síndrome do flanelinha Síndrome do flanelinha Queridos ouvintes Queridos e queridas Ouvintes Jonathan Rea É ex-campeão Do Mundial do Superbike A lenda Nós estamos acostumados agora Nesse século Principalmente A ver tantas lendas Ganhando títulos a rodo E varrendo Dentro das suas modalidades A gente não pode esquecer Deste morador Da Ilha de Man Que varre No Mundial De Superbike Já mostrou Que pode ser Vencível Mas quando A porca torce o rabo Ele tá lá Pra ganhar a corrida Ele nem precisou Subir no pódio Na primeira corrida O Redding fez o favor De cair Boa E entregar o título Parabéns Na primeira corrida A vitória foi do Toprak Do Harsgat Ljoglu Com o Chas Davis Em segunda E o Gerrit Gerloff Em terceiro Aí teve a Super Sport Com a vitória do André Locatelli Filipe Ottil Em segundo Rani Sumer Em terceiro E a Super Sport 300 Também definiu o campeão Mas o campeão Saiu na primeira prova O Mika Pérez venceu Coi Manfos Foi o segundo colocado Tom Bufamos O terceiro O quinto lugar O sexto lugar Acho Foi o sexto Do Jeff Bruce Deu título pra ele Já na primeira etapa O Mechon Kawakami Foi o nono Tom Kawakami Foi o décimo Aí teve a segunda parte Das provas Começou com a Super Pole Com o Harsgat Ljoglu Fazendo pole Gerrit Gerloff Segundo Michael Van der Mark Terceiro O Eric largou Em décimo oitavo Foi punido O vigésimo primeiro Chegou em décimo sexto Na segunda corrida Foi muito bom Mas na segunda prova Um momento Glorioso Um momento fantástico Foi a vitória De Chas Davis Que está saindo Da equipe principal Da Ducati Muito provavelmente Ele se aposente Ou vá fazer Uma ou outra Corrida apenas Porque o Michael Ruben Rinaldi Vai ocupar sua vaga Na equipe principal Da Ducati O Reading Foi o segundo Colocado O Harsgat Ljoglu Foi o terceiro Ele estava disputando Ali com o O Ré O Ré caiu Chegou em décimo quarto Mas a belíssima Nona posição Do Chave Flores Deu título De construtores Para a Kawasaki Por um ponto Por um ponto A Kawasaki Foi Campeã Tarefa Que poderia ser Um pouco mais fácil Se o Alex Lowes Não tivesse caído Põe aqui Mandou puxar o irmão Super esporte Tivemos um momento Não e agora Uma Fala 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 É rapidinho Não Cara Quem é O Ré É 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 Onde é Que você É Onde é Que categoria Que tem um É É É É É É É Partiu Partiu Só falta Esse recorde Para ele Né Só o Hamilton pode chegar Nisso Não 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 Ele pode chegar Daqui a uns anos Ele não ganhou 2016 O Mula Mas ele ainda Mas ele não vai se aposentar No ano que vem Suanta Eu sei Ele pode um dia Chegar Nesse número Seis seguidos Não vai Quem tá baixando É É É É Sacanagem Aí Não Eu não Preciso disso Eu não É Eu também não Torrente aí Pô É Notificação do Não Eu não baixo Torrente Eu cuido Do meu computador É Super Sport Vitória do Lucas Marias Com André Locatelli Que ficou o tempo todo Andando em quinto Só Amaciando a carne do povo Conseguiu o segundo lugar E o Rafael Liderosa Que nunca venceu uma corrida Teve que se contentar Na terceira posição Ainda chorou Por isso E na Super Sport 300 Coy Muffles Venceu na linha de chegada Ele ultrapassou Samuel de Sorá E o Mika Pérez Foi terceiro colocado Meiko Kawakami Brilhante Quinto lugar Tom Kawakami Décimo quarto Classificação final Jonathan Rea 360 pontos Scott Redding 305 Charles Davis 273 Como eu falei O Eric Granado Aparece em 28º Com um pontinho Ótimo Ô Rodrigo Oi Outra coisa O Rea Ele é o maior campeão Da história do Superbike Sim Ele superou Ano passado na verdade Ele superou O Carl Fogatti Que venceu quatro vezes Toma até 4, 5, 8 e 9 Eu queria Eu quero ver o lance Eu quero conferir aqui O lance do Acho que tirando essa E o Mundial de Rally Quem o Loeb Deu teres vezes seguidas Seguidas Eu vou ter vencido Verifique por favor E ele ser vizinho Vizinho do Mansell É legal né Oi O Jonathan Rea Ser vizinho do Mansell Ah sim Porque não tem nada A ver um com o outro Superesporte Classificação Superesporte Tá certo André Locatelli 333 pontos Lucas Marriaz 229 Felipe Otto 162 Locatelli vai pra equipe Principal da Yamaha Tá Pra deixar informado E que bom que o Opel Terminou em terceiro Tá se achando Até que enfim Fica feliz Fora da MotoGP Tanta gente Tem que ser feliz Fora da MotoGP Né Granado Superesporte 300 Jeff Ebuis 220 pontos Scott Deru 183 Barratinho Sofoglu 142 pontos E os Brazucas Necon Kawakami 76 pontos Tom Kawakami 47 Felipe Macan 10 pontos Muito bom Pra quem tá começando Diga Eric Ah achei aqui Com 6 títulos Seguidos No Mundial de Rally Sebastião Gier E o Loeb Com 6 6 títulos Sebastião Gier De 2003 a 18 E o Loeb Não tem 6 títulos Ele tem 9 Ah sim O Loeb Tem 9 títulos seguidos Eric Pro início do segundo bloco Procura Quantas vezes seguidas O Tom Christensen Ganhar os 24 horas de Le Mans 9 Seguidas Ah não Seguida não É Procura lá Só de curiosidade Ver se ele cabe nessa lista Dos hexas Dos hexas Seguidos Já achei já Ele é hexa seguido De 2000 a 2005 Ah É mais um pro clube Mas sim Mas tem E tem uns pendurados por aí Que ele vem Tira 97 2008 E 2013 Mas Sim De 2000 a 2005 Ele ganhou tudo Sozinho Viu Victor Não é porque ele não correu na Fórmula 1 Que ele é ruim Tá Você é ruim Pior ainda Porque torce pro Fluminense Vamos pro próximo assunto Gente A gente vai estourar o bloco Mas eu tenho Que falar Do Mundial De Turismo Fui a WTCR em Ungaro Ring Porque nós temos prova legal em Ungaro Ring É só não pôr a Fórmula 1 Corrida de Turismo É um espetáculo É vários totós na porta É Foi a mardade A primeira prova A primeira prova Foi só aquele Bando de totó E todo mundo próximo Na segunda prova Carlos Ah não cara Devia quem causou confusão Isso aí Se você procurar no dicionário Aurelia A palavra confusão Tem a foto dele É aqueles ouvintes Luca Felipe de novo Só que dessa vez Ele ganhou a companhia do vovô Tom Coronel Eu acho que Ô Eric Eu acho que o Tom Coronel Não gosta muito do pessoal da Hyundai Não é possível Porque na segunda prova Ele foi e deu totó No Gabriel Tarquini Que é tão vovô quanto ele Na sequência Ele tirou o Luca Zeng Seu da prova Aí óbvio foi punido Achou ruim Mas Coronel Pô Tá de sacanagem com a minha cara Né Ai não dá né Como disse o Al Santana Até The Brinquish With Me Né Não O detalhe O Tom O Coronel O Tarquini Se pegando de poada Ali Pô Gente Pera aí Os caras não tem idade Pra isso mais Cara Eles tem idade pra correr Eric Eles Eles me dão inveja Eu queria ter metade Daquela empolgação Eu já tava feliz Vou juntar os três Tarquini Coronel E Ivan Miller E pior que eles não são tão velhos Pior que eles não são tão velhos assim O Coronel tem 48 O Coronel tem 48 O Tarquini Já vou verificar aqui Verifique depois A terceira corrida foi mais normal O Tarquini deve estar beirando o 60 Quase 58 58 Fala aí Tá quase no 60 Tá aqui É isso O Ivan Miller O Ivan Miller também é outro vovô Vovô pra corrida Né gente Tem que levar Em consideração isso Agora tem que levar em consideração Que só uma bandeira Manda Na categoria A da Argentina Vocês lembram aquela Presepada que a Honda Fez na semana passada Né Carlos Tu lembra? Sim Opa Pois é Você sabe o que era aquilo Né Ordem de equipe da Honda Essas porra desses japoneses Eles tem que aprender Que no WTCR Montadora Só serve pra fornecer equipamento Não tem que dar palpite em nada A palpite é da equipe Né O Guerriere peitou Sim Mandou o caminhão de sorvete Pra Honda Do mesmo jeito Que o Elasha Mandou um caminhão de sorvete Né Sorvete de flango Pro 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 pessoal da Lincoln Co Que ano passado Ele foi obrigado A deixar vitórias Pro Ivan Miller E nunca a equipe Pagou isso pra ele Agora ele lidera o campeonato Então vai te catar Lincoln Co Tá Ô Rodrigo Fala E o Miller tem 51 51 Ou seja O vovô É O Guerriere venceu duas O Elasha venceu Uma Ivan Miller subiu no pódio O Girolami conseguiu dois terceiros Jankal Vernais de novo Levando Alfa Romeo pro pódio Tiago Monteiro Na terceira prova 1-2-3 da Honda E o Elasha É líder do campeonato Com 189 pontos Contra 147 do Guerriere 114 do Miller A próxima prova Vai ser numa pista Que eu tô doido Pra ver Esses carros em ação Carlos Martins E Eric Von Drax Na pista de Aragon Imagina aquelas duas últimas curvas O piloto lado a lado Disputando porta com porta Totó No Totó Mas aí Mas olha só Se for o que eu tô pensando Eu não sei se eles vão usar a configuração do MotoGP Ou se eles vão usar Não Talvez É Talvez uma outra curva mude Mas Não 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 Ah sim Mas acho que as duas últimas não 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 Mais provável É que eles usem o hairpin Naquela reta Ah é A curva vai mais pra frente Faz um hairpinzinho Mas vai pegar uma parte do Da pista também Pegar uma parte da última curva ali É Vai ser insano Do mesmo jeito Eu quero ver a descida do paredão A descida do paredão Deve ser um bagulho espetacular Aqueles carros descendo Tendo que frear com tudo Fazer Meu Deus do céu 31 de outubro e 1º de novembro Que eles ouvirem Desquadrem na agenda Porque essa vai merecer Vamos ao intervalo Então bora Pausa Bora Quem tiver que pegar água Pegue água lá Porque A gente vai pro intervalo E daqui a pouco A gente Tá de volta Então Continuem aí com a gente